A coletiva da Copa Honda CB300R Lite, o quinto colocado Eduardo Acama, depois de uns finais de semana, umas outras etapas aí em que a chuva atrapalhou o desempenho de vocês, dessa vez não dá pra reclamar do tempo. É, dessa vez eu não caí, deu tudo certo. Queria agradecer meus patrocinadores, que é a Tuba Motors, a Sumemo, Kimiko Auto Center e Computec Informática e Colégio Renovação. Obrigado. Ok, muito obrigada. Regis Gomes, o quarto colocado. Que avaliação faz da prova de hoje? Antes de mais nada, eu queria agradecer meus novos patrocinadores, a New Sider, a Guarda Civil, a Guarda Ambiental e o pessoal das Rodas Miro. Foi uma briga, a gente trocou muito de posição, o quarto colocado, o quinto e o terceiro, a gente tava numa briga boa. Mas no final deu certo, deu pra chegar e vamos partir pra próxima. Muito obrigada. Terceiro colocado, Juninho Cirino. Comenta por favor essa alternância de posição entre vocês. Começa em quinto, vai pra primeiro, enfim, tá difícil segurar a posição? Bem, essa aqui é minha segunda etapa na categoria 300. A última deu sorte, choveu, eu consegui a vitória e tô entrando nos acertos ainda, nos ajustes. Eu tô bem fora, de forma, perto dos primeiros, igual o Murilo. Mas espero já pra próxima etapa, a última aqui em Interlagos, brigar com os ponteiros, se Deus quiser. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus pais e a Conte Auto Multimarcas que me dão a força e o patrocínio. Obrigado. Muito obrigada. Segundo colocado, Alex Alvarenga. Foi quase, quase? É, fiquei com gostinho da vitória mais uma vez, mas tá bom. É, competição é isso aí. Vamos trabalhar, melhorar, procurar rever os erros aí que cometemos, pra ver aí se na próxima etapa a gente consegue chegar e manter vivo aí nesse campeonato que ainda tá em aberto. É, gostaria de agradecer meus patrocinadores, a Tomate Race, a Lubiflex, a Elie Telas que ajuda a gente aí. E é isso aí, vamos brigar na próxima etapa. Obrigado. Murilo Latorre, tá comemorando essa vitória de hoje ou já tá com a cabeça na etapa que vem? Não, é, passando a bandeirada eu já fiquei com a cabeça na próxima etapa. Então, eu vim de duas corridas de chuva, de um tombo, perdi alguns pontos importantes no campeonato, que estão me fazendo falta, então agora eu tô correndo atrás. A corrida, eu tentei acompanhar os líderes da Pro, não consegui acompanhar o ritmo deles, e daí depois eu vi que o Alex tava vindo junto e ficou pra resolver tudo na última chegada. Não, na última reta mesmo, na chegada. E eu consegui essa vitória, então agora o campeonato não tá folgado, mas pelo menos eu tô de novo na frente. E eu queria agradecer ao Josemar e o Carlos Pezão, que são os preparadores que deixam minha moto em ordem pra essa vitória. Obrigado. Obrigada, parabéns a todos.